Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, hoje eu vim trazer uma dica aqui, tá? Pra quem tem dificuldades de encontrar a BIOS na placa-mãe, tá? Então aqui vai uma dica muito bacana e muito fácil, tá? O que acontece? Primeira coisa que a pessoa tem que saber é diferenciar a BIOS de um MOSFET, né? Porque eu acho que o grande problema é a pessoa não saber diferenciar os dois, né? Então aí fica uma confusão danada. Vamos lá, olha só. Esse aqui é um MOSFET, tá? E você pode reparar que o MOSFET é retangular. Tá vendo aí? Ele é retangular. Aqui eu tenho outro MOSFET, ó. Também retangular. Aqui também é retangular. Tá vendo? Então, esse aqui são os MOSFETs. E a BIOS, pessoal, ela é quadrada. Tá? Olha aí. Agora que focou ficou melhor. Ela é quadrada. Na grande maioria das vezes, não é uma regra, mas na grande maioria das vezes ela vem marcada. Ela tem uma corzinha nela, ó. Sempre as marca com alguma tinta, alguma coisa, tá? E ela sempre vai ter oito pinos. Sendo quatro de um lado e quatro do outro. Ok? Então, tá aí. Uma outra dica legal é o seguinte. Na grande maioria das vezes, a BIOS, ela está próxima ou do I.O., tá? Ou da PCH, ou da Ponte Sul, ou da Ponte Norte. Em alguns casos também, ela pode estar próxima da bateria CMOS. Tá? Não são todas as placas que adotam, tá? Isso aí. Mas eu estou falando assim, na grande maioria das vezes. Ok? Então, por exemplo, essa BIOS aqui, ó. Ela está aqui do lado, aqui, do que seria a Ponte Sul, Ponte Norte, ou PCH. Eu não sei qual que é o trabalho desse chip que teria que olhar no esquema elétrico. Mas, está aqui. Ok? Vamos agora olhar uma outra placa. Essa aqui, ó. Essa placa aqui, olha só. Vamos ver. Super I.O. está aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo encontrar a BIOS aqui. Alguém já tinha visto ela? A BIOS está aqui, ó. Logo na frente do Super I.O. e está marcada. Tá vendo a diferença? Olha só. Esse aqui é um MOSFET. Ok? Ele é retangular e a BIOS, ela é quadrada e tem a marcaçãozinha nela. Está próxima do Super I.O. Vamos para mais uma. Essa aqui eu deixei separada. Essa aqui, ó. Essas aqui são placas sucatas, tá, pessoal? Então, elas estão bem detonadas. Mas, dá para a gente fazer no teste aqui. Olha só. Essa aqui eu deixei porque é o seguinte. Vamos procurar aqui, ó. Olhando assim. Então, vamos seguir aquela regra que eu tinha falado, né? Vamos tentar achar primeiro aqui. O I.O. Vamos ver se eu acho o I.O. Está aqui o I.O. Tá? Aqui não é a BIOS. Vocês podem ver aqui, ó. Que tem várias perninhas. É um pouco diferente. Tá? Não tem quatro pernas de lá e quatro pernas de cá. Está bem diferente. Então, não está aqui. Por um acaso, poderia estar do outro lado. Quando eu falo que é próximo, não quer dizer que é próximo do lado. Pode ser do outro lado da placa. Que é o caso daqui, ó. Ele estaria aqui. Tá? Porém, essa BIOS foi retirada da placa. Ok? Então, aqui estaria aqui. Mais uma placa Samsung. Tá? Então, vamos seguir lá. Está aqui a bateria CMOS. Não está do lado a bateria CMOS. Aqui é o MOSFET, ó. Ok? Retangular. Está aqui a PCH. Tá? E estaria aqui a BIOS. Conseguem ver aí, ó? Essa BIOS também já foi retirada da placa. Ok? Não só a BIOS foi retirada da placa. Como também o SuperIO já foi retirada da placa. Então, ele estaria aqui, ó. Entre a PCH e o SuperIO. Ok? Mais uma placa. Essa placa aqui. Placa de Acer. Né? Vamos lá. Aqui, ó. Está o processador IPCH. Ok? E está aqui a BIOS. Ok? A BIOS está aqui, ó. Vocês conseguem ver? Quadradinho. Está aí a BIOS. Ok? Penúltima placa que eu separei aqui, ó. Vamos lá. Essa placa aqui é uma placa mais antiga. Já nem lembro mais de qual notebook que ela era. Essa placa aqui eu deixei ela separada porque eu quero mostrar um negócio para vocês. Está aqui a bateria CMOS e está aqui, ó. Essa parte preta. Pessoal, eu já vi BIOS, tá? Fugindo um pouco da regra e estando debaixo aqui, ó, do Wi-Fi. Da placa Wi-Fi. Aí você vai ter que vir retirar essa parte preta aqui, tá? E olhar por baixo. Já vi isso acontecer. Tá bom? Então, sempre levanta, tá? Essas partes pretas também. Se você não estiver achando nesses pontos que eu falei. Aqui, no caso aqui, vamos lá. Aqui seria a ponte norte, né? Vamos procurar pela ponte sul. Está aqui a ponte sul. E está aqui a BIOS. Está lá, ó. Quadradinha, marcada ao lado da ponte sul. Ok? E aqui, essa última aqui, ó. É mais ou menos igual a essa outra que a gente acabou de olhar. Se essa aqui está perto da ponte sul, essa aqui também deve estar. Não é mesmo? Olha aqui, ó. Está aí. A BIOS. Ok? Espero aí que vocês tenham entendido. Espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Tá? Porque direto tem pessoas me perguntando como encontrar a BIOS. Então, eu resolvi gravar esse vídeo. Porque sempre que for preciso, né? Eu posso estar encaminhando esse vídeo para as pessoas ainda que vão ter. dúvidas aí. Não é mesmo? Então, pessoal. Um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, pode deixar o dislike. Mas não se esqueça aí de se inscrever no canal. Marcar o sininho para que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. Grande abraço. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.